Música As agências bancárias abriram normalmente neste segundo dia de greve dos vigilantes aqui em Manaus, que foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Às nove da manhã, essa agência do centro abriu as portas para os clientes. Os vigilantes estavam lá. Não foi a única a ter movimento normal. Enquanto isso, na praça da polícia, um grupo mantinha a greve iniciada nessa quinta-feira. A greve geral da categoria foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Duas liminares permitem apenas a paralisação de 30% dos trabalhadores. A multa estipulada pela Justiça é de 100 mil reais. Eu penso que a Justiça foi induzida ao erro. Ela analisou um lado sem olhar o outro. Mas nós vamos, nossa advogada já está tratando o assunto, e com certeza nós vamos conseguir sensibilizar a desembargadora para que ela reverta a situação. A greve hoje deve deixar as agências e se estender até fábricas do Distrito Industrial. Segundo o sindicato, a intenção é fechar as principais, como Samsung, Motor Honda e também LG. Segundo o Sindicato dos Vigilantes, em todo o estado são 10 mil profissionais. A categoria estima que 60% têm aderido à paralisação. Eles reivindicam reajuste do salário base, que é de 1.190,37 reais, pagamento integral do plano de saúde e reajuste do tique de alimentação. O coronel da reserva do Exército, Alfredo Alexandre de Menezes, é o novo superintendente da Zona Franca de Manaus. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O coronel Alfredo de Menezes vai substituir o advogado Apio Tolentino. O decreto de nomeação é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A troca de comando acontece uma semana após o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter congelado todas as nomeações para cargos de segundo e terceiro escalões do governo, em função da disputa política nos estados. O coronel Menezes foi indicado para o cargo nos primeiros dias de janeiro e chegou a participar de reuniões com o ministro Paulo Guedes para discutir a modernização do modelo Zona Franca. Há um mês para o fim do defeso nos rios da Amazônia, mais da metade dos pescadores do estado ainda não recebeu o valor do seguro. O Manuel está preocupado. Mais uma vez, o sistema do INSS não liberou o benefício que ele tenta receber desde dezembro do ano passado. A pendência seria por causa de problemas com o nome da mãe no CPF. Nos outros anos não demoravam, não. Todos os anos eram normais, né? Mas esse ano está demorando muito para a gente receber o seguro. Pedro também está na mesma situação. Ele deu entrada no benefício em novembro de 2018. Se a gente não tiver o seguro em casa, ninguém consegue, né? Porque fica difícil aí a situação. A gente para de pescar. Todos os dias, dezenas de pescadores procuram a colônia em Manaus para saber do benefício. A maioria dos pedidos ainda não foi liberado. Eu dei entrada em 1.908 pescadores e só está apto a receber só 702. O INSS se pronunciou em nota e informou que essa demora é normal, uma vez que é o primeiro ano do sistema 100% informatizado e ocorrerão divergências no cruzamento de dados de outros órgãos, como Receita Federal. Mas a preocupação da Federação dos Pescadores do Amazonas é porque o período do defeso se encerra no dia 15 de março e mais de 22 mil pescadores do Estado ainda não receberam benefício. Os pescadores do Estado também estão tendo problemas com a Secretaria Nacional de Pesca. Ela foi vinculada ao Ministério da Agricultura e aqui no Amazonas estaria sem nenhum servidor desde janeiro, quando eles teriam sido exonerados, quando o atual governo assumiu a presidência do país. É a Secretaria responsável pela emissão e também regularização do Registro Geral da Pesca, a RGP, que tem aparecido como uma das principais pendências do INSS para não fazer o pagamento do seguro defeso. No Amazonas, 35 mil pescadores têm direito de receber o seguro defeso. Ele equivale a um salário mínimo e é pago durante os quatro meses da proibição da pesca. Segundo o presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas, em reunião que aconteceu ontem em Brasília, ficou definido que na semana que vem o INSS vai liberar mais 100 mil benefícios em todo o país. O restante das exigências serão atendidas manualmente. Outra reunião deve ocorrer no dia 13 de março. Uma empresa de laje premoldada e um escritório jurídico correm o risco de desabar. Os imóveis foram construídos em um barranco na Avenida Presidente Dutra, zona oeste da capital. A Defesa Civil esteve no local para avaliar se há risco de deslizamento de terra. Realmente agora essa área aqui está totalmente comprometida. Esse spread aqui poderão desabar. Devido à erosão, está muito profunda, com suba direto. Então o Implube está aqui para ver o que pode ser feito. No barranco funcionavam dois estabelecimentos comerciais. Mas, de acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o imóvel precisa ser desocupado imediatamente. Nós lavamos uma notificação, um termo de interdição, conscientizando a não deixar nenhum tipo de pessoas adentrar no imóvel, tendo em vista o risco iminente que o imóvel está oferecendo. Qual o prazo que eles têm? Imediato. Imediato, a partir de agora, a gente não pode mais adentrar essa porta para dentro, porque a gente está querendo evitar um mal maior, né? Que o bem mais precioso que a gente tem é a vida. Nossa equipe de reportagem tentou falar com os proprietários, mas eles não quiseram gravar a entrevista. Os municípios de Iranduba e Manacapuru, na região metropolitana, estão há quase 24 horas sem energia. A tentativa de furto de um cabo, segundo a Eletrobras, causou problema. Era noite, quando o apagão atingiu os municípios de Manacapuru e Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Foram quase 24 horas sem energia elétrica. Os cabos vêm por debaixo do rio e aqui após a ponte saem nessa região. E foi aqui que os bandidos entraram, provavelmente utilizando, olha, essa escada improvisada. E aqui dentro passaram pelo menos dois dias, porque, veja, eles retiraram muita parte. Isso aqui é uma sobrecapa que dá acesso até a área onde fica o material cobre. E os bandidos, olha, utilizaram uma serra manual para cortar. Foi quando fechou o circuito e houve a explosão. Nós acreditamos que pode ter acontecido, alguém pode ter se ferido, mas não encontramos ninguém. A Polícia Civil já veio hoje aqui, viu o local, tirou fotos. E a gente está trabalhando agora na recuperação. Desde ontem, a Eletrobras iniciou o trabalho de substituição dos cabos. No início da tarde, parte do abastecimento de energia foi restabelecido graças a essa estação termoelétrica na entrada de Iranduba. Nós estamos já com parte da cidade de Iranduba e Manacapuru recebendo energia da usina termoelétrica de Iranduba, que está operando em ilha. Ou seja, está fornecendo o suprimento de energia para parte dessas cidades a partir de uma geração própria. Mesmo assim, os prejuízos foram grandes. Em Iranduba, o atendimento de saúde ficou comprometido. A gente foi pego aí de surpresa durante a noite. E também a questão das vacinas que tivemos que conduzir para o hospital Idafreire, onde tem um motor de energia que nos socorreu nesse momento. O comércio também sofreu com o apagão. Esse açougueiro perdeu algumas peças de carne. É, foi R$ 50,00 só o prejuízo. E no mínimo, R$ 50,00. Mas se não volta logo, porque falaram que voltaram em 5 horas, a gente ia ficar no prejuízo. Ia ter que levar a caixa para amanhã, deixar no frigorífico de lá. Na área rural do município, produtores de hortaliças do ramal do limão estavam preocupados. Este casal veio a Iranduba para comprar gelo e já estava preparado para os prejuízos. Se chover, dá para manter um pouco mais. Mas se não chover, com esse calorzão amanhã, já pode dizer que causou prejuízo. Em Manacapuru, os moradores também enfrentaram problemas semelhantes. A direção do hospital contou com o auxílio de um dono de posto de combustível para manter os equipamentos ligados. Graças a Deus não precisamos fazer nesse decorrer de ontem até hoje uma demanda de remoções para mandá-las. O furto dos cabos deixou mais de 140 mil pessoas sem energia elétrica. A polícia abriu investigação para apurar o caso. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima sexta-feira para você.